Primeiro dia Vamos subir os clusters então, né pai? Terceiro dia Será que eu consigo subir um virtualizador dentro de um virtualizador virtualizado? E depois subir uma VM dentro deste virtualizador virtualizado de uma virtualização? Eu acho que tá na hora de trocar de distribuição Será que eu instalo um Fedora? Um Ubuntu? Ou talvez um Manjaro? Ou até aquelas distros bizarras do DistroWatch? Hum Eu nunca rodei um RM-RF no barra Todo mundo fala que não acontece nada Mas será que é verdade? Não custa testar Quarto dia Art Linux, né? Todo mundo fala que é bom Vamos instalar isso aí Sexto dia Aqui é Art Linux, caralho É Art Linux Arte Vai chorar? Vai chorar porque o arte é o melhor? Vai chorar? Vai cry? Vai cry? Que mané débio, rapaz? Que mané fedora, rapaz? Aqui é arte, maluco Sétimo dia Aqui é Art Linux, rapaz? Nós fazemos trabalho, tudo no Vim Ninguém aqui usa editor de texto Word, Librió Como é que eu saio agora? Como é que eu saio? Décimo dia É o décimo dia, já É o décimo dia Eu não consigo sair do Vim, cara Eu não consigo sair do Vim Décimo quinto dia Ah, vou instalar o Windows essa merda Now the world don't move To the beat of just one drone What time it rise to you And now